A lua quando brilha falo de amor No gingado desse shot sinto teu calor A noite acordado sonho com você O som ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, tolo de mamãe Só quero falar de merenina Pouco, 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 está no teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, tolo de mamãe Só quero falar de merenina Pouco, 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 está no teu coração No outro dia a gente se vê No punca que eu errei do Cerdão E quanto o shot pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser E tento sair dessa rotina Não quero não, tolo de mamãe Só quero falar de merenina Pouco, 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 está no teu coração Só quero falar de merenina Pouco, 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 está no teu coração Não quero falar de merenina Pouco, 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 está no teu coração Não quero falar de merenina Pouco, 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 está no teu coração Não quero falar de merenina Pouco, 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 está no teu coração Não quero falar de merenina Pouco, 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 está no teu coração